One Piece é uma obra que costuma fazer bastante referência às culturas existentes em nosso mundo real. Em Alabasta, tivemos um pouquinho do Egito, em Elbath, um vislumbre dos Vikings, e em Uano, o próprio Japão. E quando a gente pesquisa um pouquinho mais sobre a mitologia egípcia, podemos encontrar alguns paralelos que podem explicar quem foi Joy Boy e qual é a relação dele com Insama. Na mitologia egípcia, existe o deus Amon. Seu nome significa o oculto. Ele possui uma versão feminina conhecida como Amonet, ou In. Amon, em conjunto com Mut, sua esposa, e com La, o deus da lua, perseguiu a Kenaton, que tentou transformar Atom, que é um deus representado por um disco de sol, em um deus único. Baseando-se nisso, podemos dizer que Nika, o deus do sol de One Piece, pode ter sido baseado em Atom, que era rival de Amon e a possível inspiração de Insama. E a Kenaton, que tentou viver de acordo com os ensinamentos de Atom e foi perseguido por isso, possa ser a inspiração de Joy Boy. Além do fato de que Amon pode significar o oculto. E é exatamente dessa forma que Insama se porta, onde apenas os Gurusei, pelo que foi mostrado pra gente até agora, são os únicos que sabem de sua existência. Insama demonstrou pra gente que não tem nenhum receio em eliminar qualquer pessoa que pode colocar os seus planos em risco. O que nos leva a pensar que Insama pode ser a pessoa responsável por ter eliminado Nika, o deus do sol, e só permanece vivo até hoje graças aos poderes da Ope Ope No Mi. Outra possibilidade é que, assim como Joy Boy, Insama seja apenas um título passado de geração pra geração. Assim como eles estão esperando um novo Joy Boy, Insama foi passando ali pros seus filhos, netos e assim por diante. Outro ponto interessante é a relação de Insama com a família Nefertari. Nefertari foi uma grande rainha egípcia, cujo nome significa a mais bela, a mais perfeita. E muitas vezes vem acompanhada pelo epíteto amada de Mut, a esposa de Amun. Insama pode nutrir uma raiva da família Nefertari porque eles são os fundadores originais do governo mundial, mas ao contrário das outras famílias, eles não se mudaram pra Maria e Joa. E por isso, Insama pode considerá-los como hereges e não merecedores de continuarem vivendo. Mas por que Insama esperou até agora pra colocar em ação o seu plano contra a família Nefertari? O que aconteceu de diferente pra que Insama quisesse agir? Exatamente! Vivi teve contato com o Monk de Luffy. E todos que conhecem o Luffy sabem do grande potencial que ele tem de converter inimigos e agregar aliados. E mais uma informação interessante pra vocês aqui, a Kennelton teve um filho chamado Tutankennaton. E esse filho também seguia ali os preceitos de Atom, mas ele foi manipulado pra seguir os preceitos de Amon, mudando seu nome pra Tutankamon. E então, perseguindo todos aqueles que acreditavam no deus Atom. Trazendo essa lógica pra One Piece, pode ser que Insama tenha passado por algo parecido também. Fazendo com que Insama seja, na verdade, filho de Joy Boy. Essa história de os filhos serem a ruína dos pais não seria novidade nenhuma. A gente tem, inclusive, isso na história do Rei Arthur, com ele sendo morto pelo seu filho Mordred. Durante muito tempo, Insama deve ter presenciado várias outras pessoas com o potencial de ser o novo Joy Boy, mas todas essas pessoas eram alguma hora derrotadas. Entretanto, Monk de Luffy parece ter algo diferente, fazendo com que Insama fique de olhos atentos e tente fazer de tudo para impedi-lo de atingir o seu potencial máximo. Entretanto, pra que a sua estrutura de poderes seja mantida, Insama não pode se revelar, mas tudo indica que pra conseguir impedir o Luffy de chegar no seu potencial máximo, Insama vai ter uma hora ou outra que acabar aparecendo. Seria esse o momento da guerra final de One Piece? Mas é isso, meus queridos, essas são algumas informações que eu trouxe pra debate. Essa teoria não é originalmente minha, eu peguei ela num fórum gringo, fiz ali alguns ajustes, algumas informações que eu pesquisei pra trazer em vídeo pra vocês. Eu quero saber o que vocês acharam, se vocês curtiram. Caso você queira ler a teoria original, vou deixar ela fixada aqui no link, aqui no primeiro, ou o link nos comentários, topo dos comentários, você vai estar lá. A teoria toda é em inglês, caso você queira ler originalmente como ela foi escrita. Eu li, teve algumas coisas que eu concordei, algumas coisas que eu não concordei, algumas coisas que eu quis modificar e acrescentar e trazer aqui em vídeo pra vocês. A gente se encontra no próximo vídeo. Beijo no coração e tchau. E eu tenho uma pergunta pra você que tá aqui no vídeo ainda. Rainha Nefertari, possivelmente a inspiração da Vivi Taus, isso a gente já sabe. Mas na imagem que eu coloquei dela, que é uma imagem que eu achei de desenhos que foram feitos dela, o brinco dela e a descrição combinam com uma outra personagem. Você chegou a reparar isso?